Você viu no Globosport.com que o esporte que balançou o cenário brasileiro no ano passado está de portas abertas. Depois do ano de 2019 se consolidando como uma verdadeira força do esporte eletrônico, o Free Fire lança com exclusividade todas as informações de inscrições e também de competição das novas séries B e C da Liga Brasileira de Free Fire. 1.536 times vão fazer parte deste primeiro split da Série C da Liga Brasileira de Free Fire. Somente desta vez os melhores times vão conseguir classificação direta para a elite do game aqui no Brasil. E essa é a chance de disputar uma competição que tem nomes como Nobru do Corinthians, Charim da Laude, tem também Pengame, Red Kent, enfim, os gigantes do esporte brasileiro. E como você aí de casa que acha que tem talento para o Free Fire pode participar. Você precisa primeiro preencher requisitos mínimos. Você precisa formar um time com pelo menos 4 jogadores e todos eles precisam ter 16 anos completos até o primeiro dia de competições que acontece no dia 29 de fevereiro e também precisa ter um nível mínimo no jogo no level 25. E você sabe, todas as informações estão no Globosport.com. E como vai funcionar, portanto, a competição? Todos esses 1.536 times vão disputar uma competição que terá 3 etapas inicialmente. Os 48 melhores times vão disputar uma espécie de playoffs. Estes 48 classificados serão divididos em 4 grupos. E aí que entra o detalhe importante. Avançando, os 3 melhores de cada grupo se classificam para uma espécie de decisão. E então, os 8 melhores conquistam a oportunidade que eu disse que é única. A vaga direta na Série A da Liga Brasileira de Free Fire. As equipes que estiveram nos playoffs, mas não conseguiram classificação para elite, vão formar então a divisão inaugural da Série B da Liga Brasileira de Free Fire. Ficou com dúvidas? Tem uma reportagem completinha no Globosport.com. É importante ressaltar que a realização destes campeonatos é uma parceria da Garena, desenvolvedora do Free Fire, e também da Link. Uma nova empresa do ramo de esportes aqui no Brasil. Resumindo, serão 1.536 equipes nesta fase inaugural da Série C da LBFF. Os 8 melhores conquistam vaga direto para a elite do campeonato. E todas as informações para a Série C da Liga Brasileira de Free Fire, que aliás, o povo tem pedido muito nas redes sociais, você encontra na matéria aqui e também nas reportagens do Globosport.com. Fique ligado, o link vai estar aqui para você formar o seu time e quem sabe ser o próximo Pro Player de Free Fire no cenário brasileiro. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço!